Bem que eu queria que o verão fosse só sol, céu azul, dias quentes, mas não. Às vezes o Pedrinho tá atacado, resolve lavar o barraco e enche a nossa cidade de chuva. E aí, como é que faz com os cachorrinhos? Molecão dá a solução pra vocês. A gente sempre tem a solução pra todos. Eu quero saber se você vai solucionar a minha vida quando começa a chover. Depois eu quero ver se você vai dar uma solução. Porque pros cachorros eu já vi que tem. É, e Santos parece borneu, né? Impressionante, quando começa a chover parece que realmente não para. E aí o que acontece? Tem algumas situações, né? Os clientes reclamam de duas situações diferentes. Primeiro, aquele cachorro que aí não sai à rua, né? Ou acadela o cachorro, tá? E aí passa a fazer o xixi dentro do ambiente, né? O que que se pode fazer pra ajudar a pessoa? Pra ajudar os nossos clientes. E a outra situação é aquele cachorro que prende a urina e não tem jeito. Se ele não sair à rua, ele não vai fazer. Então a pessoa, mesmo com chuva, tem que levar o cachorro pra passear. Aqueles que conseguem ser mais controlado e conseguem fazer as necessidades em casa. Vocês têm aqui já uma parafernália, né? Bastante. Sim. Bastante opções. É. Na verdade é assim. Pra o macho, né? Por exemplo, nós temos o postinha que não temos no momento. Acabou tudo, né? Porque inclusive a gente teve uma sequência de dias chuvosos. E pra macho é ótimo. Porque o cone, o postinho que a gente chama pra macho, ele substitui o poste, tá? Então ele tem uma luva, um tapetinho com floque gel, que ele pode fazer o xixi ali levantando a perminha e não vai sujar o ambiente da pessoa. O xixi vai ficar todo ali seguro. Tira e joga fora. Tirou e aí joga fora, tá? E pras fêmeas tem a mesma versão, porém que é o tapetinho mesmo com floque gel. E ele já tem o produto, né? Que tem o odor atrativo, né? Que é pra atrair a cadelinha fazendo aqueles dias, se necessário, no tapetinho, tá? E mesmo pros machos, se de repente a pessoa tiver que descer no prédio, tá? Porque ele não faz dentro de casa, mas a pessoa vai, ah, vou descer na garagem, tá? Mas o cachorro não pode, óbvio, fazer xixi na garagem. Aí ela coloca a fraldinha, que é um produto que muita gente não conhece. Ah, tá. Muita gente conhece a fraldinha de fêmea por causa do cio. Cio. Mas, na verdade, essas fraldinhas são pra segurar, reter o xixi e não o cio. Então tem pra macho. Então você coloca a fraldinha de macho, tá? E você pode passar pela garagem do seu prédio. Ele vai levantar as pernas quantas vezes ele precisar pra atender as suas necessidades. E o xixi vai ficar retido todo ali no tapetinho. Tira e joga fora também. Então tá se ilusionado pra quem realmente tem um macho e que ele precisa fazer xixi, você pode descer no prédio, tá? Esses da Organatic, pra quê? Então, aí o que que... qual é a outra situação? Aquele cachorro que tá habituado a passear duas, três vezes ao dia, tá? Se ele não pode sair, ele fica... Estressado. Não é, Beth? E aí o que que a gente... Eu entendo o cachorro assim. Eu entendo. Fica triste. Eu entendo. Dia chuvoso. Ele precisa gastar energia. Ele precisa. Que é aquela energia que ele gastaria passeando. Aí a Beth, então, vai falar... Dá uma sugestão. A gente são... A gente é você que vai solucionar meu problema. Você está sendo psicóloga. Ah, é? Os cachorros que não conseguem ficar, né? Que tem que descer, que não conseguem fazer xixi, o que que você faz pra eles? Que não faz. Ah, eles não fazem. Que não faz o xixi. Que tem no modelo capa, capa. E pra um cachorrinho menor, que tem o próprio macacão. Ainda mais os peludos, né? Ah, eles são macacão. E pra completar, você usou o próprio sapatinho mesmo. Que tem aqui, né? Porque ele vai chegar pra mim dizer assim, muito pouquinho vai molhado. É. Aí você já faz uma higienização com o lincinho. Aí chegou, tem isso. Tirou toda a roupinha, passa o lincinho pra já não ficar com cheirinho. E uma toalhinha. Então não adianta. O cachorro vai segurar, não vai ter jeito, vai descer. Tem toda essa... Precisa da capinha, exatamente. Esse modelito todo pra ele. E não precisa ficar estressadinho em casa por causa disso. E o sapatinho, ele é bastante interessante, Renata. Porque assim, a gente tem que ter um cuidado com relação a umedecer a patinha. Né? Se a patinha fica úmida um dia, dois dias, três dias, não tem tempo de secar. Com certeza. Vai dar um fungo. O fungo vai dar aquela coceirinha. Ele vai começar a mordiscar, a lamber e daí... Porque às vezes a gente pensa só no cheiro, só na aparência. Não é, né? Tem que ver o que pode ocasionar, né? O pós. Exatamente. E, né, com relação àquele cachorro que não desce, que fica estressado, porque vai ficar alguns dias preso, né? A sugestão, assim, é o que a gente precisa fazer entreter o animal, né? Então tem alguns brinquedinhos que justamente prendem a atenção dele, tá? São brinquedinhos que você coloca... O petisco. Tem um petisco, assim, bem gostoso, bem cheiroso dentro das bolinhas. O mesmo aqui dentro, né? Gente, isso aqui é muito legal. Pena que não tem nenhum cachorro pra fazer aqui. O Kleber não entende direito, nem eu. Mas elas afirmam que os cachorros conseguem entender a brincadeira. Ou pelo menos eles tentam, ficam tentando durante bastante tempo. Então, é isso que eu vou devolver. É por isso que eu falei que elas serão psicólogas hoje, porque a gente pode tentar fazer isso comigo também, né? E o cachorrinho vai tentando exatamente com a patinha ou mesmo com a boca tentando achar onde é que está o petisco, né? E existe também os palitinhos, que a gente sempre fala do palitinho da Organact. Ela deixa pro fim isso aqui, porque eu achei incrível isso aqui, porque tem umas substâncias aqui que acabam, né? Então, o palitinho da Organact, ele tem diversas funções. Primeiro, é aquilo que a gente falou do tártaro. Segundo, porque ele é um probiótico e prebiótico, então ele regula as funções intestinais, ele ajuda a inumanidade do animal. E por fim, ele tem, a família tem várias separações, né? Várias finalidades diferentes. E o fitocalmin, ele contém o pó de maracujá, que é a faciflorina, é conhecidíssima pra relaxar. E contém o triptofano, tá? Então, você naqueles dias, você dá uma sucessão de palitinhos da Organact, o fitocalmin, que ajuda a... Vou levar um desse pra mim. Adianta, peraí. Adianta. Adianta pra gente? Uma cachorra? Sim, é que cadela de grande porte... Fala, cadela de grande porte! Exatamente. Pode, Margarida, tem que ser mais? Tem que ser os três pra levar? Porque no dia de chuva, vocês não sabem como eu sou. Vai me acalmar? Acalma. Ajuda bastante a acalmar. Então, é isso. Com chuva ou sem chuva, tem que cuidar do cachorro. Se tiver chuva e você consegue deixar... Tem aqui artifícios pra ele ficar em casa, né? Fazer suas necessidades em casa. Ótimo! Você pode até acalmar o corpo na Arct. E se não tem jeito, ele vai prender, vai prender, não pode? Porque pode até dar uma infecção. Lógico! Sim, com certeza. Você desce com ele toda parada. E pra cachorro grande também tem. Tem a capona, sapatão, rodipaio. Chegou, subiu, tem os lencinhos que vão higienizar. Não só pra tirar o cheirinho, mas pra evitar fungos, né? Pra que seque direitinho. Exatamente. Fazendo tudo isso, não tem erro. A gente vai rezando pro Pedrinho ficar calminho. O Pedrinho ficar bonzinho, né? E ser camarada com a gente, não é isso? Ah, se Deus quiser.